Fala galerinha! Beleza? O áudio aqui na área com mais um vídeo para o canal Trazendo então a segunda temporada aí Das nossas aventuras aqui na série do Pokémon E a gente parou aqui no navio né? Indo para Kanto! Que Kanto? Essa piadinha nunca fica velha O Kanto então que é o Kanto Na verdade né? É a parte então da primeira geração Que a gente pode acessar pela segunda Aqui se vocês virem para esse lado aqui Ele fala aqui seus aposentos e tal Tu pode descansar aqui na cama E tu cura a tua galerinha com isso Tem um PC ali para acessar e etc E a gente vai procurando aqui No navio por treinadores para enfrentar pessoal Porque isso aqui é basicamente como O navio aquele que a gente tinha lá em Vermilion né? Só que esse aqui está navegando Tá galera? A gente foi esbarrado ali por um carinha ali antes Esse cara ele está procurando a filha dele Então a gente vai passar por ela aí no caminho A gente tem que chegar até o capitão do navio Então sem muitos estresses Ah se eu não me engano Eu tinha tirado o XP bagulhos Sim eu tirei Beleza o XP share né? Que daí a gente vai evoluir direto Nossa galerinha aqui Eu estou com alguns pokémons que ficaram um pouquinho para trás Então eu quero aproveitar para ir upando eles Porque galerinha a nossa missão Ela segue sendo Ferrenha Digamos assim A parte boa é que para essa segunda metade do jogo A gente não tem mais que se estressar em ficar construindo os nossos pokémons né? A partir de agora o que vier é lucro né? Não tem muito estresse mais Entre que Ah eu preciso parar esse aqui antes daquele Para pegar aquela outra habilidade lá Antes daquela outra Daquele outro e etc Agora a gente vai simplesmente seguindo o baile aí Sem muita hackear o outro andar Vamos deixar para lá depois né? Vamos fechar um aqui primeiro Esse aqui é o carinha que está procurando lá Filha dele e tal Não tem mais nada para cá Não Lá que é tua? Todos os passageiros são treinadores? Então pelo menos a gente pode ir seguindo aqui o circuito agora Simplesmente upando eles de forma nivelada tá? Não tem mais essa questão de ter que despontar muito com Com os outros Ah que beleza hein? Pokémon de gelo Nosso bom e velho Fire Punch Nosso objetivo aí é chegar pelo menos na casa dos 60, 65 aí com a galerinha pessoal Pelo menos isso tá? Porque quem a gente vai enfrentar na finaleira dessa primeira geração de novo Vai ter inimigos da faixa do 80 Então o bom é que a gente já vai ter acesso nos 60 a todas as habilidades finais dos pokémons Apesar de que a gente já tem a maioria Mas a gente vai ter as outras que a gente ainda não tem Então a gente já tá falando aí do Flamethrower aqui A gente já tá falando do Blizzard da vida Aí vocês veem que a galera aqui do navio não tá num nível muito ruim não né 31 por aí Então essa luta final dessa... como se fosse primeira geração Ela é mais parecida com a luta que a gente tem na primeira mesmo A gente já tá com os pokémons em nível final aí né Então não tem que ficar se estressando muito nesse quesito Mas de novo né A gente quer ter uma equipe equilibrada Pra poder enfrentar aí a última luta Sem se estressar muito né Aí o cara ele tem um pokémon de cada tipo né Então basicamente contra o de água dele a gente tem o Victribel Contra o de grama a gente tem o Typhlosion Contra o dele de grama a gente tem o Typhlosion Contra o dele de fogo a gente tem o Judong E por aí vai né galera Se ele tiver voador a gente tem o Judong Então o negócio é ter equipe equilibrada né Que a gente já tem Então isso basicamente te reduz muitos problemas aí no futuro né Pra não ficar se estressando aí com... Daqui a pouco eu não consegui passar numa batalha ou outra Mas não tem Liga dos 4 de novo digamos assim né galera A Liga a gente já enfrentou a gente já ganhou Agora a gente vai mesmo é coletar as 8 insígnias da primeira geração de novo E com isso a gente ganha acesso então Aquela parte não sei se vocês vão se lembrar Mas no último episódio não é quando a gente chegou na Liga Na verdade é no penúltimo né quando a gente chegou na Liga A gente passa por uma... tipo um túnel E tem... indo reto a gente acessa a Liga E tanto o caminho da direita quanto da esquerda Tinha um carinha em cada caminho Impedindo a gente de passar É por ali que a gente vai passar depois galera Isso é o que faltaria aí pra gente seguir adiante tá Estamos só dando um pequeno spoiler aí né galera Aí ó, belezita Finalizou essa parte Já que estamos aqui do lado da cama Aproveitar pra restaurar os nossos pokémonzitos Você pode descansar aí quantas vezes tu quiser Beleza Esse carinha aqui tá procurando o parceiro dele ó Ele está em algum lugar Tá, beleza Depois que tu fala com ele ali Ele aparece aqui em uma das cabines vazias Aqui ó, nossa Aqui ó Lembra que aqui não tinha ninguém né É, eu não tô aqui coçando o saco Aqui eu quero ser um treinador também É, chega aí Uma shopzinho Beleza Aí ele volta lá pro canto dele Tinha uma shop, uma shouk e um psyduck Show de bola Agora ele vai deixar a gente passar Pô, muito obrigado Tava ficando complicado Ah, eu sim Eu vi sim uma garotinha passando por aqui antes Mas ele tá passando mal no balde Leza Mr. Mime Magmar e Machoke Com esse carinha ali Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem uns balde de vitória que diz Eu não deveria ter olhado aqui Ali tá, ali tem uma garotinha Ah, beleza Vamos detonar mais esse cara aqui O legal desse navio galera É que a gente pega ele Então pra vir pra cá Depois é pra pegar ele pra vir De canto pra jotô E depois é pra pegar ele pra vir De jotô pra canto de novo E a gente vai enfrentar mais lutas Tá, então ele serve pra gente Dar uma treinada também É bem interessante isso A gente vai ter agora galera Uma versão um pouco reduzida Tá, do que era a primeira geração Não tem 100% da primeira aqui na segunda Até porque senão ia ser dobro de jogo, né Então tem algumas coisas assim Que a gente não precisa fazer de novo Vocês vão ver que, né Teoricamente, né Três anos se passaram Desde que a gente completou a primeira geração Então tem coisas que estão diferentes, né O mundo não é exatamente igual como ele era Até porque senão ia ser meio chato, né Mas principalmente a questão da gente chegar lá E já ter acesso, digamos assim A safra, uma parte central Tu não tem tanto vai e vem em caverna Que na verdade boa parte da primeira geração Tu passa em caverna e esconderijo da equipe Rocket, né Ah Pensei que tu era a neta do carinha lá Tu é só uma malandrinha Achei que lá ia ter um pokémon de grama Beleza, Typhoon já pegando 40 Show de bola Vocês veem que o ritmo ele tá bacana, né O ritmozinho tá bacana Certeza que não é tu mesmo Ok Ah sim, é verdade Ela tá na cabine do capitão Que é aqui Aqui ela Por favor, brinque comigo Ah, o vovô tá preocupado Deixa eu voltar lá Aí, ó Muito obrigado E ele nos dá o Metal Coach Lembra naquele itemzinho lá dos Pokémons metálicos Que tu preciso entregar pra galerinha aí Pra tu poder evoluir certos pokémons A gente só vem falar com o carinha aqui, ó E ele sai da frente É um navio engraçado Porque tu chega quando tu quer nele Beleza Tu, o que que tu tem pra falar Ó, ela fala das datas, ó Quartas e domingos Toda semana Ah, esse negócio de data é chato, velho Beleza E o que que temos ali em cima Olha só, hein Os Morlex Um lugar um pouquinho diferente, né Do que a gente tá acostumado Mas é ele ali Beleza Fizemos umas compritas ali Vamos dar uma volta aqui pela cidade E caso alguém esteja se perguntando Não, não dá pra gente voar Entre Uma cidade e outra, tá Entre uma geração e outra Digamos assim Beleza, tu escuta toda a história desse cara aqui E ele te dá um Hurricane nessa geração Sim, eu sei o que que um Hurricane faz Muito obrigado Ah, beleza Vamos vim pra cá Pra gente dar uma olhadinha na cidade, né Ó, já tá falando lá do Do trem que existe, ó Em Safran, ó Que conecta com o Golden Road Já que a gente tá aqui em Vermilion, galera A gente vai tirar o Ginásio aqui Já da Da parada Religar a Power Plant, tá, galera A gente vai começar a ter várias menções aí disso Quando a gente sair daqui da cidade, tá Vocês viram que o caminho ali pra direita Tá trancado pelo Snorlax E Pelo navio a gente não pode mais voltar Quer dizer, se tu quiser voltar Tu até pode Mas aí o problema é que, né Enfrentar uma galerinha aqui Me deixam pra enfrentar o líder do Ginásio Ou no Golem O problema, galera, é que daí tu não consegue depois voltar de volta pra cá Se não tiver nos dias da semana certos Isso acaba te deixando um pouco limitado aí no que fazer, tá Mas é bem agora, na verdade O mundo aqui de Cantor tá bem aberto, tá, pra gente A gente consegue fazer praticamente tudo em todas as direções Então não tem muito estresse com relação a Ah, vou pra cá primeiro, vou pra lá primeiro, tá A gente vai seguir uma ordemzinha básica A primeira coisa que eu quero fazer mesmo É religar a Power Plant Pra gente ativar o metrô O trem, na verdade Que conecta, né A geração antiga com a nova Que daí a gente já pode fazer os treinadores do navio de novo Porque senão eles vão começar a ficar muito distantes do nosso nível, né galera O bacana é fazer o navio agora Senão tu vai... Daqui a pouco tá nos 60 Vai vir aqui matar inimigo do nível 25 Não vale a pena, né Vamos só eliminar esses Electrodes aqui Que é o tenente, aquele que parece o Gaion, né Do Street Fighter Todos os pokémons elétricos Nessa geração aqui não precisa ficar catando o Switch no lixo, pelo menos Vamos aproveitar que eles têm fraqueza contra fogo, né E nós vamos equiparando já o nível do nosso Typhlosion aqui com eles Engraçado que dele tem um ataque de pedra, né Rolout Belezita Aceito o bric Achei que esse era o mestre já Ah, beleza Cai dentro Nossa, é o Guitar Hero É, Magnamite Acho que não vai dar pra ti Nossa, o Typhlosion aqui com o seu Fire Punch vai onar geral E depois eu boto o Golem, né Nossa Despencou de paraquedas a vida dele Já foi rapidinho da gente nivelar o nível deles aqui com os outros Pelo menos agora não temos mais o estigma dos pokémons dragão, né Nos assombrando Passei toda a parte de Jotô ali preocupado se o Joodong ia dar cabo dos Dragonite lá E deu Deixou deveras contente aí com a estratégia Tá, vocês não tem ideia como dá trabalho aquilo lá Aqueles três Dragonite se tu não tem um pokémon de gelo Por isso que bem na verdade tu acaba ficando meio amarrado com um... Tu meio que tem um slot livre só, né Que eu escolhi usar pro Alakazam, né O resto tu meio que tem que escolher um de cada tipo, né Tu tem que ter alguém de água, tem que ter alguém de gelo Tem que ter alguém de fogo, tem que ter alguém de grama ou elétrico Então tu vai meio que se limitando, né Pra poder ter a equipe equilibrada, né Senão... Beleza Cachou Vai tomar um Fire Punch na cara E aí E aí E aí Põem pã Fluff Quem é Fluff Ah A ovelha E aí E aí Não deu pra ti também Beleza Beleza, agora aqui já é o líder, as portas estão abertas, beleza, vamos botar aqui o golem na frente, e cai dentro o Surge, primeiro treinador que a gente vai enfrentar agora, a gente começa pelo terceiro, né, se fosse pela ordem cronológica, né, da primeira, olha, tem mais pokémons dessa vez, bom né, que com o nosso golem aqui, não vai conseguir fazer muita coisa com ninguém, já toma um Orphicoke, não é muito afetivo, né. Eps, tchau, se o Raichu foi pra vala, duvido que ele tenha alguma coisa que vai aguentar aí o tirão do Orphicoke. É, de repente ele me faz errar. Nossa, mas também ele não tem nada pra fazer, né, porque eu sou imune a golpe elétrico e os golpes físicos que ele possa vir a ter, eu não vou fazer absolutamente nada. Electrabus, ele é um pokémon que eu gosto bastante, tivesse conseguido pegar, ele tem uma pré-evolução, né, nessa segunda geração aqui, que tem chance de vir daquele ovo lá, né, que no nosso caso veio o Pichu, que é a pré-evolução do Pikachu, tem a chance de vir a pré-evolução do Electrabus. Um pokémon elétrico bem bom de se treinar. Infelizmente, a gente não tem acesso a ele antes, né. Todos tem esse negocinho, será? É, dessa vez não adiantou. E a gente tá com o nível bem equilibrado, né, galera. 40? Beleza, pegou 42, acho que essa última luta aqui eu vou usar até o... O Electrode. Vou usar o Typhlosion aqui, que eu acho que ele pega 42 também. A gente vai equilibrando a coisa, né. Como esses ginásios aqui da primeira geração, né, tem temáticas mais clássicas. Então a gente meio que já tem uma arma pra cada um, né. E bem, na verdade, da segunda geração, lá. Opa! Explosão, né, malandrinho. Olha ali, cara, que safado! Enfim. Bah, não dá nada pra nós, cara. Sério mesmo? Tá louco. Nem pra dar um Thunderboltzinho nessa geração também. E vamos pôr o Alakazan na frente agora. Terminamos já o que tinha pra fazer aqui em Vermilion. Ó, um Meow aqui no matinho. Só que tá no nível 13, né, galera. Ele tá no nível que ele realmente estaria... Aqui pela área, né. Não vou ter nem como enfraquecer. Isso aí. Beleza, esse cara aí tinha um Famp, né, que é o elefantinho aquele. Nossa, continua comprando coisa, cara. Nossa, tá louco. Eu devia ter... Tirado aquela poupança lá com ela. Que daí ela para de me ligar com essas folias aí. Tu, o que que tu tem? Até de ursa. Aqui nos matinhos não tem nada, então de útil. Aqui, ó, galera. Lembram da passagem subterrânea, ó. O caminho está fechado porque a Power Plant está desligada. Então o nosso caminho é por onde? Por Saffron. Ó, tem o trem magnético, mas ele não está funcionando por causa da Power Plant. Gente, tá por isso que a nossa prioridade é religar o trem, galera. Beleza? Estamos curados já. Também não enfrentamos muita luta no caminho, né. Ó, todo mundo está falando do trem. Lembra dessa casinha aqui, galera? O que a gente pegou aqui na geração passada? TM29. Tá? O TM29 é o Psykik. Então ele... É exatamente o mesmo carinha que nos entrega isso na outra geração, é que entrega nessa. Tá? O Alakazan já tem. Mas vejam como tu demoraria para pegar isso aqui. Tá? Se tu tivesse com um Pokémon que não aprende Psykik. Aqui tem a empresa, né, galera? Vocês se lembram da... Silph. Tá mais bonitinho, né? Só que aquilo lá, ó. Ele não nos deixa... Subir. Tá? Mas ele nos dá um itemzinho aqui. Pam, 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 pam. Vamos explorando aqui, ó. Vocês se lembram mais ou menos, né, de como é que... Isso aqui era aquela que era a imitadora. perdido aqui aqui é o trem, tá galera? assim que ele tiver disponível ah, um trem super moderno mas precisa de eletricidade ah, vá aqui já é a saída da cidade ali pra baixo não tem nada e aqui é aquela dobradinha de ginásio né galera? só que nessa geração aqui ó, ele fala que ele tá numa caverna em Jotô treinando, vocês se lembram do carinha que nos deu a o Tyrog? era ele, era esse treinador aqui que tava lá treinando, digamos assim, então esse ginásio ele tá vazio agora o que a gente tem aqui? isso mesmo, o ginásio da Sabrina os pokémons tipo psíquicos né? já que a gente tá passando por aqui vocês se lembram da coisa aqui como é que é né? com esses teleportezinhos, a gente tem nesse caso aqui não é todos os cantinhos que tão com alguma coisa né? com algum treinador vou aproveitar pra dar uma treinada no resto da galera vou usar o nosso Pidiot né? que eu não uso tanto quem mais vem lá? um Hypno é bom que com o Flyer a gente já vaza dele tentar usar uma Hypnose cabeçada, beleza? tchau pra ti vamos ir meio que seguindo a mesma sequenciazinha né? a gente veio por aqui então vamos ir explorando todos os cantos aqui foice com um Flyer só né? cadabra não tem muita resistência é por isso que eu tenho o Alakazam né? tá beleza, voltamos pra cá, vamos nesse daqui agora tá, com isso a gente já fez dois dois cantos, aqui é o terceiro beleza Mr. Mime e dois Executives com esse carinha aqui Typhlosion já aproveitou pra upar então então falta só esse cantinho aqui ó aqui não tem ninguém aqui onde a gente tava agora aqui no meio também não tem ninguém aqui já foi? não, aqui não foi ainda beleza um Slowpoke e um Slowbro opa já chegamos na Sabrina peraí é isso aí você só dá uma olhadinha nas outras posições galera a gente tem nos quatro cantos treinadores ó e tem nas três partes centrais não tem nada tá? o Pidgeot até tava se saindo bem então eu vou manter ele na frente aquela história né galera Pokémon Psíquico eles são fracos contra Dark na verdade né? mas e também contra golpes físicos fortes então o que tu tiver aí se não tiver nenhum Pokémon do tipo Dark o que tu tiver aí de Pokémon com golpe físico deve resolver ó o bom é ser rápido pra atacar na frente ó ele tá na 46 né? e eu não vou aguentar outro desses aí e eu acho que eu não vou dar One Shot nele e ups e um Pidgeot não me adiantou muito por aqui não o Pidgeot não me adiantou muito por aqui não o Pidgeot não me adiantou muito por aqui não Vou dar um strength logo aí, vai. Clássico send attack, né? Beleza. Acho que agora tu vai pra vala. Nossa, tem essa experiência que deu. Mr. Mime. Vamos mandar o golem, que a gente vai começar a carregar o nosso rollout. Barreira. Mental defesa, né? Spertinho. Mas vamos ver quantos desse que tu aguenta. Ok. Foi pior pra ti, viu? Se aguentar esse Psykit aqui, a gente já... Vai dar um pancadão nele ali. Não, 48 ele tá. E eu avisei. Ah, mas é um... Queria atacar primeiro, né? Senão eu ia continuar com o rollout. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vamos de Typhlosion. Vê que o nível dos pokémons dela tão bons, né? Tão acima do nosso. E como ela tem Psykick, cara. Tu não tem nenhum pokémon que é resistente a esse demônio. É complicadinho, né? Porque ele tira muita vida, né? O Psykick. Mas tudo bem aqui, ó. Vamos usar mais um. E na próxima eu vou pra vala com qualquer um dos outros pokémons que eu tenha. E feito pra ti, né, Sabrina? Beleza. Mas tão desafiadora quanto foi na primeira geração, né? Acho que ela é a treinadora mais difícil lá da primeira... Olha lá, Kazan dela, ó. Ah, beleza. Saímo. Ah, e agora o seguinte, galera. Quem que tá na frente aqui... Dá um switch aqui que eu nem vou... Aqui a gente tem acesso a todos os quatro cantos já, tá, galera? Eu nem vou... Me dar o trabalho de ir... Ali pra baixo, né? Pra curar a galera. Porque aqui eu já tô na cara de Serulian, né? Aqui a gente ganha uma Cleanse Tag dessa mulher. Lembra que aqui era o Pokémon Daycare na época da primeira geração, né? Ó, esse Cleanse Tag, ó, galera, ajuda a repelir pokémons selvagens, tá? É basicamente um repel constante. Tu tem que deixar só no teu pokémon principal, né? O que tá na frente. Tu deixa ele com isso aí. Pronto. Tu tem um repel constante. Bom, galerinha, aqui nós já estamos em Serulian, tá? Loja de bicicleta tá fechada. Então, já deu dois ginásios aí, né? Por esse episódio. Então, beleza. Aqui, Serulian, a gente já começa. Ó, a galerinha tá falando da Power Plant, na Rota 9 e tal. Vocês se lembram da Power Plant, né, galera? A gente pegou lá... Os ápidos, né, na outra geração. Foi uma das últimas coisas que a gente fez. Tá, então basicamente é pra lá que a gente vai ter que ir primeiro pra já cuidar desses probleminhas aí. Ó, a Misty, ela não tá aqui no ginásio ainda, tá? A gente vai ter que ir atrás dela. O ginásiozinho aqui tá vazio. Tá, então a gente tem algumas coisinhas já pra fazer aí no próximo episódio. Beleza, galera? Dúvidas que tenham ficado aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, deixa teu gostei, segue no Face e no Insta. Se puder dar aquele apoio extra e virar membro do canal, galera, ajuda a gente pra caramba. E seu próximo PC Gamer é aqui com a gente, né? Salve o State Info, entregamos em toda a região sul do Brasil. Valeu, galerinha. Um abraço.